Parece que é crente, eu disse só falta ser na congregação cristã, eu estou perseguido de crente da congregação, quando ela aproximou, nem cumprimentou, já foi logo perguntando, oh nosso senhor é crente? Eu disse, eu sou pastor, porque qual é o problema? Ela disse, por graça e misericórdia de Deus, eu sirvo a Deus na congregação cristã do Brasil, e o senhor me faz saber agora, porque na congregação Deus revela, o senhor me mostra agora, que você saiu da cidade de Campo Grande, foi que o São Paulo não ficou, vem pra cá, aqui também não vai ficar, vai voltar pra Campo Grande, lá em Campo Grande, Deus vai te chamar da graça.